E em um campo cada vez mais conectado, a presença dos influenciadores digitais tem chamada a atenção de um público segmentado e exigente, que busca conteúdo de qualidade. E no quadro Mulheres no Agro de hoje, vamos conhecer uma acadêmica de agronomia que também é blogueira do agronegócio. Vamos ver. A tecnologia, as mídias digitais estão cada vez mais presentes no campo. E nessa conexão, a presença do público agro já se tornou uma realidade, que tem aberto oportunidade para outras profissões dentro do mundo agro, como no caso dos digitais influencers. E a Isabelle é uma dessas, que produz conteúdo para o segmento do agro. Eu fico muito grata por tudo isso, além de ser jovem e poder trazer a galerinha que às vezes não tem contato com a terra para mais perto da realidade, de produção de alimentos e tudo mais. Às vezes tem pessoas que não têm noção de como é para produzir um cacho de banana, alguma coisa do tipo. Ela tem 21 anos, é estudante de agronomia, filha de produtores rurais e tem aproveitado bem tudo o que tem aprendido na faculdade e levado muitas informações para os seus seguidores. E a influenciadora conta como tudo começou. Eu sempre fui muito comunicativa, gostei de conversar, tirar foto. E acabou que eu comecei fazendo engenharia agronômica, que é agronomia. Desde pequena eu tive contato com o campo e tudo mais. E com os papais dos dias eu fui postando uma dica. Você sabia que o cacho de banana demora um ano para ser produzido? Você sabia que isso e aquilo? Então essas informações o pessoal foi gostando, foi ficando curioso, ficou mandando tais mais, tais mais. Então, hoje eu já tenho página só para o conteúdo agro. A motivação para fazer esse trabalho de divulgação do mundo do homem do campo nas redes sociais veio de dentro de casa. Eu vim de um berço totalmente do agro, né? A minha avó sempre trabalhou na roça, tanto minha avó materna como minha avó paterna, os meus pais. E desde pequena eu tive esse contato. Desde pequena é roça, desde pequena a gente se sustentava com o que vinha realmente da terra. E é um amor assim que é de família mesmo, é geração. A geração inteira é do campo. Hoje a influenciadora mora em Palmas Tocantins para estudar. Mas a família fica no Pará. E a maior motivação para ela continuar esse trabalho é o carinho das pessoas que a segue nas redes sociais. Principalmente da minha cidade de coração, que é Santana do Araguaia Pará, que é onde meus pais moram. E eu senti uma energia boa de lá. E isso começou a me influenciar mais ainda, a me motivar mais ainda. Sou grata, totalmente grata a Santana por isso. E aí comecei e deu certo. E já tem quanto tempo isso? Então, que eu sempre mexo no Instagram tem uns três anos, quatro anos. Mas que eu sou a blogueira do agro, do jeito que eles chamam, tem um ano e pouco. Segundo Isabelle, dentro do segmento do agronegócio, a área que ela mais se identifica é a de grãos. Mas foi na fruticultura que tudo começou. E ela já planeja o futuro. Eu sempre fui fazendo conteúdos na área de fruticultura, produção de grão nano e machaca aqui no estado do Tocantins. E também em grandes culturas. Que no caso é a parte que eu mais me identifico. Soja, milho e algodão. E eu quero continuar dando consultoria após formada, né? Porque meu pai mexe com isso também, trabalha com isso. E no trabalho mesmo, passar essas informações para as pessoas através da telinha do celular. Isabelle vê com bons olhos e muita positividade esse trabalho de multiplicadora de informação do agronegócio no meio digital. Eu acho um segmento muito importante, até porque a maioria dos influencers agro são jovens. E antes jovem no meio da agricultura não era uma coisa comum de ver. E hoje em dia você vê meninas, por exemplo, eu tenho 20 anos e eu já estou nesse segmento, já estou nessa área. E é muito importante a juventude ter esse contato com o agro. Qual seria a principal responsabilidade de uma agro influenciadora? Ter certeza do que ela está falando, com certeza, né? Porque na agronomia a gente trabalha com ciência, a gente trabalha com pesquisa. Então eu tenho que saber o que eu estou falando e eu tenho que saber o que eu estou passando e como eu estou passando isso para quem está me ouvindo. Ela finaliza falando da participação da mulher no campo. Mulher no campo, né? Por mais difícil que seja, porque é um campo bem masculino, a gente só está crescendo e eu estou muito feliz, porque do mesmo tempo que eu estou ali com a minha botina no campo fazendo o meu trabalho, depois eu já estou com o meu celular na mão de salto alto, postando alguma coisa, ensinando. Então está sendo legal essa diversidade de mulheres e mais e mais mulheres que estão aceitas em empresas. Obrigada. Obrigada.